Olá meninas, então hoje eu tô aqui pra dar pra vocês algumas dicas básicas de estudos. Então vamos lá! Bem gente, a primeira dica que eu tô indo pra vocês é usar tudo de mais colorido que vocês tiverem. Todas essas canetinhas, hidrocores, enfim, tudo pra deixar bem alegre, bem colorido. Podem pegar tudo, tudo mesmo. Sei que vocês vão se encontrar muito mais e vai deixar muito mais bonito, né gente? Bem gente, minha segunda dica são os post-its. Eu amo post-its, sério. Pra me lembrar de alguma matéria que eu tenho que estudar, pra me ajudar nas anotações, enfim, vale muito a pena. Minha terceira dica pra vocês é ler muitos livros, pois vai ajudar na sua leitura e na compreensão de novas palavras. Minha quarta dica é anotar tudo que o professor anota e instala, pois ele não vai fugir muito do conteúdo do caderno. E você não vai precisar ficar se prendendo muito ao que tem no livro. Bem gente, a minha quinta dica é você ter um cronograma de estudos, pois vai lhe ajudar muito. E assim que você chegar da escola, você vai lá na sua bancada de estudos, olha seu cronograma e vai saber que matéria direitinho vai estudar. Então, é só você dar uma olhadinha que dia o cronograma tá de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pegou? Estudou? Tudo tranquilo. Vai ajudar você a ser mais organizada, né gente? Tchau, tchau.